Fala rapaziadinha maneira, todo mundo, o cara até assustou ali, todo mundo assusta quando vê eu fazendo o início aqui do vídeo, e aí rapaziada, estamos chegando aqui hoje pra mais um podcast e hoje eu trouxe ele, maluco que é pensador, maluco que é rapper, é trape, é poeta, maluco safo pra caramba, um cara que no dia 1º de janeiro de 2020, eu olhei pra ele e falei, de manhãzinha, chapadão assim, mano, nós vai estourar essa porra toda, aí veio a quarentena, fodeu com tudo, fala tu, meu mano sobrinho, mano, fala mais no microfone, chega o microfone mais pra você, primeiramente, licença pra chegar aí, né mano, porra, porra, porra galera, aí mídia, corretinho, ei, ei, falado aqui, tá de boa, tá de boa, suave, licença pra chegar nesse ambiente aí, tomei um sustão mesmo, mas é maneiro, maneiro que já dá logo aquele gás, né mano, logo aquela ligada na gente, pra esses barulhinhos maravilhosos, ouvido gente, e porra, é isso, vamos trocar umas ideias aí, né mano, é isso cara, vamos trocar umas ideias, falar, hoje eu comecei primeiro colocando o álcool no copo, pra depois, ah é, vamos brindar, uma brindadinha, né, que ela, mas, é o a gente joga pra dentro e pra fora, e é isso, ficou meio estranho isso, não ficou nada, vai, fala então comigo, meu mano sobrinho, mano, sei lá, né, tipo assim, é igual tu falou, eu sou, eu sou o cara que faz um rap, né mano, é, na minha visão, ritmo e poesia, tá ligado, não é nem muito aquela questão de ser um rapper, pá, aquela questão muito americana, não, até porque minhas influências não são internacionais, né mano, eu ouvi irracionais, né cara, Marcelo D2, então, é, eu me considero um cara que faz uma poesia ritmada, tá ligado, quer ritmo e poesia, esse é o bagulho, e a gente começou numa linha, né, eu comecei a fazer, fazer umas letras em 2015, pode crer, tipo assim, eu tenho 28 anos, fiz já 9 de março agora, mas eu comecei bem tarde, tá ligado, porque eu mesmo não acreditava em mim, velho, eu falava, não, aquele cara ali, pô, o cara é foda, porque o cara rima e tal, e eu comecei a ver um bagulho maneiro, quando eu comecei a ouvir Conecrio, mano, tá ligado, não sei se você curte, não sei se a galera... Não, com certeza, mas na minha opinião... Ali é pai da juventude ali, eu cheguei, tipo assim, quem, pelo menos quem não curtiu, eu não fui um cara que eu curti muito Conecrio, mas não tinha como não escutar, porque tava tocando tudo quanto é lugar na época. Papo reto, velho, papo reto. A primeira música que eu ouvi da Conecrio, eu achei que era uma banda de reggae, mano, eu ouvi reggae do bom, tá ligado? E naquela época bem novo, né, mano, eu pensei, pô, maneiro, eu comecei a procurar mais música dos caras, pensei, vou ouvir mais um reggae do bom, né, só que não tinha reggae mais, era só rap, mano, mas como eu baixei, na época era um bagulho de foreshared, sei lá como é que era, sei lá no computador, né, papo, aplicativo, baixava, quando eu baixei, eu tive que ouvir tudo, né, mano, eu tinha baixado já e tal. Já tava no PC? Já tava, pô, aí eu ouvi, mano, comecei a ouvir, comecei, caralho, esses caras, os caras é foda, velho, os caras é foda, aí vi um som que os caras tava com o Marcelo D2, tá ligado? Aí eu pensei, caralho, esses caras são foda, eu quero ser igual esses malucos aí. E, porra, e aí em 2015 vi uns moleques na praça aqui do bairro, cantando, tá ligado? Os caras cantando igual o Passarinho, aí eu, cara, parei, fiquei analisando, ouvindo assim, era até uma love song na época, mas eu achei muito maneiro, porque eu sempre gostei de cantar, tá ligado? Eu era da igreja, eu fui da equipe de louvor e tudo, eu sempre gostei, né, mano, soltar a voz. Daí eu perguntei pros caras de quem que é essa música aí, mano, os caras é nossa, porra, o moleque era do meu bairro, mais novo que eu os moleques, tá ligado? Com o som rolando. Rolando na alta, tipo, de geral, em volta amarradão, curtindo o som dos caras, tipo, meus amigos, o que fizeram? Falei, caralho, caô, mané, vou fazer esse bagulho aí também. Fala pro reto, eu falei assim, meu, vou fazer essa parada aí também, vai fazer um rap, né, mano? Como é que é? Aí perguntei pros caras, os caras, mano, sabe rimar? Falei, ah, vamos ver. E tentei arriscar umas rimas ali, porque só tinha amigo perto, né, então eu me senti à vontade, você ligou? Uma parada que, tipo assim, era um ambiente que eu meio que dominava ali, né, tinha já o conceito da rapaziada, então ficou fácil de encaixar alguma parada junto, ficar mais à vontade do que se fosse um bando desconhecido, e eu tentando começar, tá ligado? E aí os caras falaram, não, mano, porra, você já tem uma noção de rima, é só você escrever, passa isso daí pro papel, faz uma rima atrás da outra, é só escrever uma poesia, aí isso aí ficou na minha mente, tá ligado? Poesia. Porra. Sei lá, mano. E aí começou a ser natural, entendeu? A gente fez a primeira letra, que era corrupção. Ali nasceu o poeta. Ali nasceu o poeta. Quer dizer, valeu, valeu pela analogia aí, mas verdade. Naquele dia, mano, foi a primeira letra que eu escrevi, corrupção, o nome da letra, tá ligado? Você lembra de um trecho da faixa? Lembro, lembro. O refrão é assim, não adianta nem tentar bater de frente com o regime, de qualquer forma de protesto já se tornar um crime, é complicado, disso eu já sei, mas hoje eu posso falar que pelo menos eu tentei, e tinha esse refrãozinho, né, batendo mesmo, e essa letra era eu e o Lampréia, pode crer. Lampréia. A galera conhece o Lampréia, a galera conhece o Lampréia. O Lampréia tá com som brabo produzido aqui comigo, e a gente tá pra soltar aí, só tô dependendo dele brotar mesmo pra gente... Lampréia, vamos soltar o som, vamos soltar o som, só brotar, só brotar. Jogar no Tormusky. E, porra, foi aí, mano, que eu comecei, e, sei lá, velho, acho que é interessante de falar a respeito dessa fase, porque quem começou comigo foi o Lampréia, ele botou até ali também, tá ligado, a gente não tá nem tão colado hoje, assim, a rotina mudou, né, mano, a rotina vai mudando bastante. Vida de adulto, né, mano, porque cada um trampa pra um lado... É, meio que, tipo assim, quando eu comecei eu já era adulto, né, já tinha minhas respostas, meus trampos e tal, só que as coisas foram mudando de uma forma que os moleque eram bem novos, tá ligado, eu era o mais velho, então as paradas foram mudando e que os caras foram crescendo e criando responsabilidade, tendo que trampar, então a gente foi meio que se distanciando, mas eu posso dizer que, porra, a gente como grupo, que era o Mente Insana, tá ligado, a gente chegou a um ponto de falar assim, carai, mano, é isso mesmo, tamo no caminho certo, pode crer, tamo fazendo umas letras bacanas junto aí, a galera tá curtindo, tá ligado, tá chamando a gente pra poder tocar, que é importante. Só pra falar um negócio aqui, eu falei vida de adulto, não que o rap não seja de adulto, mas quando a gente começa a ter que batalhar por outras paradas, a gente, quando a gente é mais molecão, a gente pode se dedicar totalmente pra uma coisa só, porque a gente, é, tá ligado, agora quando a gente começa a ter mais responsabilidade dentro de casa, de, porra, acertar uma conta aqui, fazer uma parada ali e tal, aí... Pagar umas prestação, né? É, aí, aí você já começa a botar num papel, porra, infelizmente, vou ter que deixar de fazer isso aqui, por um tempo, e muitas das vezes a galera, muitos deixam por tanto tempo que nem voltam, né, porque aí o sonho meio que se perde nessa parada de ter que batalhar pra viver. Então, chegamos a um ponto muito importante, a galera pergunta bastante, porra, mas tu parou, tá ligado? Porra, desistiu? Cara, é igual tu falou, chega um momento que a gente chega naquele impasse e a gente pensa, porra, eu preciso de comer, tá ligado? Não dá pra eu ficar só vivendo de som, entendeu? Não vai aparecer um gênio da lâmpada do nada e falar, porra, tu tem talento, hein? Bora, vambora, eu sou estourado já, então tenho dinheiro pra eu patrocinar você, não é assim, tá ligado? É, foda-se, para de trabalhar que eu pago tudo que você precisar e só escreve e faz música. Nossa, não, se tem alguém ouvindo isso aí, velho, quiser botar fé, fazer um teste, tiver na condição, demorou, tá ligado? Larga tudo, vem. A gente já tem praticamente tudo, a gente tem como produzir som, a gente só não tem como ter tempo. Então. O grande inimigo hoje é o tempo, não é nem como produzir, como soltar, nada, é só o tempo. É, agora, por exemplo, né, mano, eu trabalhei na chapa, no lanchonete, mó tempão, tá ligado? Chapeiro. Completo. Com o lanche bom. Lanche bom, papo, é completo, né? Comecei de completo, depois peguei uma resposta de Chapeiro. Já faz aquela, aquele merchan, Tinanin. Tinanin, Tinanin, Tinanin me deu a primeira oportunidade ali, pra poder ajudar na chapa lá, pô, só fortalece, mais nada. Isso aí, Tinanin, patrocina nós. Pode mandar litrão, que é isso que precisa. Antártica. Opa. A Luan, bebe. Mas aí, tipo assim, e eu era garçom também, né, mano? Garçom é uma profissão que eu mais gostei de trampar, mano. Trampava de garçom amarradão, pra porra, tu gosta de lidar com o público, tá ligado? Trocar uma ideia, conhecer gente nova. Que é bem a linha do cara que faz um som mesmo. Porra, tá ligado? Também, né, mano? Tipo assim, de ser bem extrovertido, chegar a trocar ideia com o cliente. Gostar do público. Isso, exatamente. Trocar uma ideia, convencer eles que aquele prato é bom. Não, não digo, né, né, iludir, é convencer. Às vezes a pessoa até quer, mas ela não quer, tá ligado? Mas se você fala algum bagulho pra ela querer de verdade, aí ela quer. Entendeu a linha do quer? Do quer. Você quer, ainda só não sabe que quer, mas na hora que descobrir vai querer. Mas aí agora eu consegui dar uma melhoradinha, digamos assim, porque eu tô trampando de boy agora, né, mano? Melhorada que eu digo financeira, no caso, porque... Você acha que entre chapa, garçom e boy, o boy é mais suave? Não, o garçom é mais suave, de grana. É mais valorizado, menos risco também, né, mano? De boy eu posso até ganhar mais do que um garçom. Mas, porra, tem a manutenção da motoca que tem que fazer, tá ligado? E fora o trânsito, né? Fora o trânsito, é, mano. Você tá reclamando a sua vida o dia inteiro. O dia inteiro, é. Você depende dos outros. Por exemplo, eu posso ser o melhor piloto do mundo, se vier um errado ali e eu tá no certo. Já é. Tá ligado? Então é foda, mano. Tem essa linha, né? O foda, o foda, tipo, eu, eu fico meio bolado com moto, porque o foda da moto é que o para-choque da moto é a tua perna, né, mano? Tua perna, tua cabeça, é, caiu. Ah, o carro bateu, você troca a peça, desamassa. Agora a moto é foda. Ó, meu amigo meu só fez um acidente tempo atrás aí, hein? Porra, se quebrou todinho. Tá se recuperando, graças a Deus. Enquanto esse seu amigo foi ali buscar o cinzeiro pra ele fumar o cigarro de palha dele, vou deixar aqui pra vocês. Rapaziadinha, dá um pulo aí na descrição. Show. Quem quiser ser um patrocinador desse canal, quiser mandar qualquer verbazinha pra gente melhorar a qualidade tanto de vídeo quanto de áudio aqui, melhoria dos equipamentos, dá aquela melhora pro canal. Vai aí nos comentários, nos comentários, falei tudo errado. Vai aí na descrição, vai ter aí o apoia-se do canal, você apoia lá o canal lá, valeu? Joga qualquer verbazinha que você quiser. E aí, também lembrar pra galera, se inscrever no canal, deixar aquela likezada, ligar o sininho pra chegar notificação aí pra você, valeu? Deixa um comentário aí do que você tá achando desse podcast e os três primeiros comentários que tiverem aqui no podcast, no próximo podcast a gente vem falando. E assim, sucessivamente. Fala tu, e esse palheiro aí? A MEC. Não, eu... Eu não. É, mas enfim, é onde que a gente parou? Cara, a gente parou você falando aí sobre o melhor trampo, né? É, é. Não, visão. Chegamos nessa linha aí. Aí que você falou, respeitando a gente, acabaram de chegar um momento que a gente até pensa até em desistir, né, mano? Aí tu me pergunta, porra Subir, tu desistiu? Não, não desisti. Tem umas letras aí, tocadas, tá ligado? Temos aí que tá demorando pra sair, mas... O que que rola? Eu acho que tô chegando na minha melhor fase agora, tá ligado? Como pessoa, como... Mentalmente também, se ligou, tipo assim... Porra, tô numa fase que eu tô conseguindo raciocinar melhor as paradas, tá ligado? Calcular melhor assim e saber falar não pras paradas certas. Eu acho que o grande segredo, mano, nessa parte que você falou a respeito de vida adulta, é você saber falar não no momento certo, tá ligado? Igual aquele bagulho de quando a gente é criança, a gente não entende o não da mãe, o não do pai. É. A gente tem que... Hoje em dia, a gente não tem a mãe e o pai pra falar não pra gente, gente. A gente até tem o mãe e o pai, só que a gente tem que falar o não pela gente mesmo, tá ligado? Sim. Porque, porra, tu já tem só resposta, então tu sabe, porra, esse bagulho ali é errado, velho. Porra, se eu fizer isso, eu vou me fuder o mês inteiro, vou ter que batalhar um mês pra poder recuperar aquilo que eu vou fazer agora. Não vai ter ninguém pra te impedir não, mano, tá no seu poste, pode crer? Então, se tu falar não, porra, guerra sua, porra, mais um ponto aí, Sarnio ou mais um Dixie. Agora, se tu ignorar aquele momento e deixar rolar também... E também tem aquilo, né, mano? Tem muita gente que não tem essa sorte de ter os pais o tempo todo, de ter a mãe ali o tempo todo. Infelizmente, eu fui um cara que, na minha fase adulta, eu tive que aprender, mano. Eu com 18, eu com 19 anos comecei a morar sozinho, entendeu? Então, com 19 anos eu tive meu primeiro emprego. Eu nunca tive ninguém pra me ensinar a mexer com grana, eu não tive ninguém pra me ensinar a lidar com os problemas de adulto, a fazer essas paradas. E, infelizmente, essa parada mesmo que rola, a gente começa a correr atrás do nós. Infelizmente, a maioria da galera, a maioria da galera, se viesse já um bagulho tudo caminhando assim, ó, mano, você vai ser um editor pica na sua vida. Mas pra você fazer isso, você tem que fazer isso e se já viesse tudo falando... Tudo prontinho. Tudo prontinho? Ia ser muito fácil, mano. Ia ser muito fácil. É mais ou menos isso que eu acho que os pais tentam passar pro filho, às vezes. Mas aqui nem todo filho quer ser a mesma coisa que o pai é, né? Aí acaba que o bagulho dá uma... uma perdida. E também quando a gente é molecada, mano, a gente não pensa em... Pô, minha mãe falou não. É, pode crer. Porra, foda-se. Eu vou fazer minha pirraça e eu vou fazer o que eu quero. É foda. Eu queria, eu queria ser jogador de futebol, mano. Fala mais no microfone, mano. Tá ligado? Eu queria, eu queria ser jogador de futebol. Desculpa se eu errei. É, só que nem tudo é do jeito que a gente quer. Igual você falou, às vezes o pai quer um bagulho pra gente, a gente... E eu nessa revolta aí de... Ah, não. Não, eu não quero isso. Eu quero outra coisa. Eu saí de casa muito cedo também, pode crer. Só que eu fugia de casa, mano. Pô, com 12 anos eu já fugia de casa. Já ficava semana fora, tá ligado? Vários dias, né? É, foda-se. Tipo assim, rebeldão. Ah, querendo aparecer, né, mano? Pô, moleque, pô. Tipo assim, hoje em dia eu penso, caralho, nossa, eu era rabiola, mano. Tá aqui que eu vou ficar saindo de dentro de casa, tá ligado? Que é onde você tem maior refúgio na sua família, né, mano? E você ficava uma semana na rua. Ah, sei lá, mano. Tinha vezes que foi só... E é só aumentando, né? Só, pá, oscilando. Quanto mais sair, mais coragem é criando de ar, não. Dessa vez eu vou sumir mesmo. Sabe? Às vezes até pra poder deixar aquele... Aquela situação também do pessoal pensar, ih, será que ele meteu o pé? Tá ligado? Ih, já saí, já mudei de cidade. Acho que ele... Que isso, cara? Que isso, cara? Já fugi de casa e fui morar em Angra. Olha só, eu fugi de casa no final de ano, fui pra Angra, mano. Tipo assim, desertei do quartel. Do nada! Pô, pega a visão. Caralho, velho. Como é que eu era rabiola, mano? Olha o assunto onde a gente tá indo, galera. Olha como é que eu era rabiola. Eu tava no quartel, então eu tava emocionado, né, mano? Tipo assim, porra, primeiro salário de verdade. Tava ganhando mil reais, pô. Pô, com 19 anos, pô. Você logo pensou. Estourei a boa. Estourei, pô. Estourou. Esquece! Esquece! Nossa, não, mano. Que isso, não. Abraça. Ó, com 19 anos. Fui pro quartel, né, mano? 18, né, pai? Faz 19 mesmo ano. Beleza. Pô, eu trabalho desde os 15 anos. De carteira assinada. Trabalhava no Royal. Já trabalhei, pá, em outros lugares. Só que, pô, ganhando bem, né, mano? E com cartão, velho. Tinha cartão de crédito, de débito, mano. Tá ligado? Com o meu nome no bagulho. Mano, nossa, velho. Caralho, eu falei, ah, o que que eu vou fazer? Vou na Renner. Nossa, na hora! Vim de resenha de quando peguei o meu salário, mano. Eu acho que vem acumulado, né, que você fica lá uns dois meses sem receber. Quando você recebe, você estoura. Nossa, recebe, estoura boa. É três meses, né? Aí eu vim com a porra do salário do quartel, mano. E passei no shopping, comprei um óculos de 300 reais, óculos escuros. Nossa Senhora. E comprei umas roupas. Ih, mano, nossa, quando eu fui ver... Fiz social junto com os amigos lá, juntamos dinheiro, cada um comprou uma caixa, alugamos um lugar, fizemos social. Na época era chopada, né, mano? Tinha muito em Volta Redonda aí, chopada. Você fez... Fizemos uma chopada, mano. Você chegou a fazer chopada, mano. Fizemos, foi pouca não, fizemos várias. Ih, mano, a gente... Qual era o nome da chopada? Mano, eu não lembro. A do quartel, essa que rolou, eu não lembro o nome. Sei que tinha um Zeca Pagodinho com a canequinha na camisa. Aham. Mas você não sabe, eu comprei o óculos de 300 reais, fui pra chopada e perdi o óculos, mano. Nossa. Nossa, não. Chorou, mano. Não, triste. Mas, porra, pra mim, eu tava com dinheiro pra caralho ainda. Tá ligado? Só que não é assim, né, mano? Aí, beleza. Foi passando, foi passando no quartel, foi passando no quartel. Poxa, foi chegando no final do ano. E nisso, nesse meio tempo, como eu tinha o quartel, discutia em casa, arrumava algum B.O. Assim, ficava no quartel, né, mano? Tipo assim, não morava em casa, eu tava morando lá. Então, eu tava me achando. Chegou no final de ano, mano, né? Todo mundo curtindo praia, todo mundo metendo pé, todo mundo pá. E eu, caralho, o que que eu tô arrumando, mano? E o pior, e aqui em Volta Redonda é assim, né, mano? Deu dia 20 de dezembro. Já é, tem mais ninguém aqui, todo mundo se viu. Se você não tem pra onde ir... Porra, tá ligado, mano? Você vai ficar sozinho aqui. Ainda mais na época, não tinha esse bagulho de corona. Nossa, é Volta Grande 5, era em ano. Nossa Senhora, todo mundo em Perequê. Aí eu falei, ah... Prainha era o que? Era ali a Rua da Feira. Falei, ah... Não, passava lá cumprimentando a rapaziada do bairro. Ah, falei, ah... Vou meter o pé nessa porra. Tipo assim... Aí eu comecei a faltar o quartel, mano, do nada. Ô, caralho, acho que eu posso ter que ser preso por causa dessa porra. Aí o negócio já era, porra. Comecei a faltar, mano, do nada. Aí, pô, meti o pé pra Angra, mano. Eu, mas um amigo meu, que é o Alex, tá ligado? O Alex é o tatuador que eu te falei, moleque. Tá mandando benzão aí, esconderijo, tá ligado? É... E o Biro. O Biro tava sem dinheiro, eu acho. O Alex tinha uma graninha. Sei que eu inteiria a passagem do Biro, meter o pé pra Angra pra dormir na pedra, mano. Que isso? Ah, não tinha casa, não tinha nada. Só a gente que tava aqui. Vambora. Dia 28 de dezembro, chamo pra Angra. Vambora pra lá. Falei, caralho. Agora já era, agora já tamo aqui. Nossa, o coração na mão, tá ligado? Porque eu tava, porra, cagando pau, né, mano? Mas, porra, na verdade, mesmo, eu não desertei pra poder ir pra Angra. Eu não saí do quartel pra ele faltar, tá ligado? Porque eu tava... Eu fazia bagulho na mente, mano. Bagulho de namorada também, tá ligado? Pilhadão. Ih, cheio de neurose na mente. Falei, ah, mano. Aí eu comecei a faltar, tá ligado? Aí depois, ah, vamos pra Angra, vamos. Tô faltando essa porra mesmo. Pintei o cabelo de louro e fui. Caraca, mano. Não, tem que pintar o cabelo de louro, né? Se não pintar o cabelo de louro, não adianta você ir. Não é final de ano. O que adianta você ir e tá no meio da galera toda... Não adianta, no final de ano, se não pintar alguma parte de louro, a barba, o cabelo, a melhor coisa. Cara, eu... Brasil, porra. Brasil, porra. Melhor coisa que tem é brasileiro. Mano, eu vou te falar, não é no Brasil todo que é isso, é só aqui, cara. Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro continua lindo. Cara, a galera de São Paulo me viu... Não, mano, a galera de São Paulo... Me viu com a barba loura. Ficaram chocados. Perguntaram por que você faz isso? Não, tá ligado, mano. Mas é bagulho de região também. Mano, é porque... Aqui na minha cidade todo mundo faz. É bagulho bem de região também, né, mano? Igual um amigo falou aí, a gente não tem nem sotaque definido, mano. Tá ligado? Porque pra mim eu não tenho sotaque, mano. Pra você, você não tem sotaque. Mas quando você vai em outra área, no estado do Rio mesmo, tem uns malucos que falam igual mineiros pra você e tem uns malucos que falam igual carioca. Mas se você for pro Rio, tu é mineiro. Então é isso que eu tô falando, mano. São Paulo? Você é carioca. Não, mas é isso que eu tô falando, mano. Os caras do Rio, eles... Ah, sei lá, mano. Não sei se... Não, eles acham que a gente é mineiro. Fala assim, caralho. Ah, sei lá. Esses caras são da roça. Então, lá em Rio de Fora, a galera acha que aqui tem praia. Ah, as ideias... Fala, rapaziada. Tivemos mais um corte daquilo. Caralho. Entendeu? Ele toma susto toda hora. Agora eu fiquei chocado, porque eu fiquei tipo... Que isso, cara? O que aconteceu, cara? Não, mas o que aconteceu? Do quê? Fala, rapaziada. Como é que é? Como é que é? Fala. Faz aí, faz aí, bacana. Fala, rapaziada. Não, é assim, ó. Fala, rapaziada, maneira. Estamos voltando aqui agora, depois de mais um corte. Vai, manda, manda. Manda agora o olho pra cá. Fala, rapaziada, maneira. Estamos mandando aqui depois de mais um corte. Fou melhor. Essa aí ficou top. Essa aí eu vou usar. Eu vou usar em vários vídeos aleatórios. Vai ser tipo um bordão, velho. É, tipo... Tipo, vai ter um corte, eu vou e boto você falando. Você nem tava aqui, entendeu? Eu vou tacar na mão. Ô, pera aí, deixa eu ver. Você tá pegando a mesa aqui, ó. Esse tá, tá? Aí, onde você tá com a mão, tá. Aqui? Tá, pô. Eu vou tacar aqui, porque todo mundo que vier aqui vai ver minha tag também. É, manda uma tag boladona. Um bagulho de... Manda um SBN aqui, grande. É, um bagulho do cara da rua mesmo. Caralho, hein? Momento de tensão. E você já fez muito isso daí na rua? Oxi. Oxi? Assunto delicado. Sei lá, ué. Ih, ô, caralho. Vou ter que lançar aqui agora. Agora ficou fácil. Deixa ficar. O quê? Entendeu? Vou lançar a tag aqui, né, pai? Tá, mas... Se eu andar pelo Santo Agostinho, eu vejo isso daí? Ah, mano. Provavelmente. Tá bem gravado. Ai, ô, cara se entregando aqui hoje. Nada, nada, nada é que você declarar. Nada? Até que aqueijou o balando. Nada é que você declarar. É isso, rapaziada. Enquanto ele manda ali a tag, eu vou falar aqui pra vocês. Novamente se inscrever no canal, valeu? Deixa aquela likezada, manda pro amigo que curte. E você que estiver interessado em fazer um cortes aí, me chama, pô. Me chama. Quer administrar nosso Insta do... Nosso Insta, não. Nosso... YouTube do corte? Deu. A gente não vai fazer YouTube, a gente vai fazer... Uma playlist. Entendeu, rapaziada? Vai ser uma playlist de corte. Uma playlist, pô. Meu filho, você consegue ir no resenhando e fazendo isso daí? Posso. Então vai me explicando o que é isso daí que você tá fazendo. Mano, eu tô fazendo um SBN aqui, cara. É de sobrinho, tá ligado? O que é SBN? Ah, um sobrinho. Ah, um sobrinho. Sobrinho. Ô, sobrinho. Sobrinho, pega. Você vai perguntar por que é sobrinho? Não, eu também. Mas eu ia te falar antes de você falar aquela frase do dia que você tava vindo na chuva. Aí eu falei pro sobrinho pegar a... Ah, porra. Cara, por favor, eu vou pegar a sombrinha. Cara doido. Sobrinho, pega a sombrinha. Pega a sombrinha. Porra, é a piadinha dele. Aí, alguns vamos chamar de guarda-chuva daqui a dia. Porra, ele mesmo já jogou. Verdade, verdade. Ô, guarda. Boxa, fala guarda. Guarda-chuva. Os caras vão achar que ele é guarda-municipal. Mas não. Você é doido, guarda-chuva. É guarda-chuva. Nossa, mano, nem me fala. Cai de sobrinha. Nem vamos falar desse assunto, não. Cai de sobrinha. Nem vamos falar desse assunto, não, que agora o municipal tá de sacanagem já, mano. Ih, bota a boca no trauma. Ô, meu filho, fala aí no microfone. Mano, tá foda. Porque o que acontece, mano? Os caras fizeram em volta redonda aí. E rola. Eu vou falar essa porra mesmo, foda-se. Rola uma covardia, mano. Porque pra mim é uma covardia. O que acontece? A Blitz é só pra moto, mano. Tá ligado? Porra, só pra moto, mano. Só pra moto, tá ligado? Todas as motos. Eles pegam todas as motos e param todas elas. E carro? Tá ligado? Pô, mano, eu tava na Blitz aí outro dia aí, tá ligado? Que os caras não pararam o carro. Uma hora ele falou assim, para aí, abre espaço aí que eu vou parar um carro ali. Mas parou só pra, tipo, parece que só pra poder cumprir um... Um... Sei lá, mano. Um protocolo, sei lá que porra que é. Mas aí, beleza. Os caras cobrando documento, a porra toda, tá ligado? Daqui a pouco chega uma viatura deles, mano. Tudo errado. Porra, mano. Ah, mano, porra. Não vou nem falar nada, porque eu não vi o documento, né, mano? Tu não tem como provar o que eu tô falando. Mas a galera puxou... Só que, porra, a carocha da viatura, mano, brotando, mano. Fazendo mais barulho que... Ah, blá, 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 igual... Porra, porra, assobiando, até o talo, porra. Sim, 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 sim. Porra, sei lá de que ano que aquela placa é, aquele like. Sei lá, mano. A viatura dos caras caindo aos pedaços, ele querendo parar o carro novo. Mano, eu acho que é muita hipocrisia. Só isso, eu acho. Esses dias eu vi um vídeo do guarda. Não vou ficar opinando muito, não, porque... Esses dias eu vi um vídeo do guarda, não. Foi um fiscal, fiscal de não sei o quê. Eu esqueci o que ele era fiscal. Tava escrito fiscal, alguma coisa no colete dele. E ele parou a... Ele parou... Ele foi lá nos caras do guincho, que tava guinchando a galera, e pediu o documento do guincho. Eu vi também esse bagulho aí. Documento do guincho com... Mas não era em volta redonda, não. Bagulho de 2018, não era em volta redonda, não. Eu postei esse bagulho aí. Eu postei esse bagulho aí e marquei, velho. Porque foi um vereador que fez esse bagulho, tá ligado? E, porra, se um vereador tem o direito de fazer isso, eu acho que, pô, em volta redonda podia brotar alguém, né, velho? Com peito com esse bagulho aí. Os vereadores aí, né? É, tipo assim, velho. Olha só, eu tô falando como cidadão, né, mano? Eu posso ter meus erros, né? Perante a sociedade aí e tal, mano. Mas é fora, a gente tá sujeito a isso, né, mano? A gente é humano, tá ligado? Só que eu acho que o poder legislativo aí, tá ligado? Podia dar uma moral. Eu acho que é legislativo, né? É, pô. Então, dá uma moral aí, pô. Fiscaliza também, pô. A Guarda Municipal, a Defesa Civil, a... Sei lá, velho, tá ligado? Os órgãos públicos, pô. Entendeu? Porque o que acontece? A gente tá num momento de pandemia, mano. Igual eu falei, eu sou motoboy, tá ligado? Isso daí, esse vídeo aí, beleza. Posso estar sendo perseguido depois de um tempo com essa parada aí. Não é esse nada, não, pô. Justo, mas... Mas o que que rola? É... A gente precisa, mano, da correria no dia a dia, tá ligado? Da rua, pô. E os órgãos públicos não estão funcionando. Detran não tá funcionando. Então, como que você vai cobrar um documento, tá ligado? Como que você vai cobrar um documento se você não dá a condição da pessoa ter aquele documento? É. Tá ligado? A lei tem que ser aplicada quando você dá a condição de aplicar a lei, tá ligado? Exato. Como é que você vai regularizar algum documento seu se onde você precisa regularizar não tá aberto? Tá tendo um problema do caralho com essa porra aí. Tá bom, né, mano? A gente vai seguindo e vivendo, né, velho? Devagarzinho. Eu tomo uma multinha braba aí, por isso que eu tô reclamando aqui. Você tomou uma multa do quê? É, porque eu tô tirando minha carteira, né, mano? Não tenho minha carteira ainda, mas eu tenho que trabalhar. Você ligou? Pode crer. É aí que tá um impasse, né, mano? Eu não tenho minha carteira, mas eu tenho que trabalhar. Não é opção A, não, mas, porra. Aí você perguntou... Ah, uns vão falar, por que você não volta a ser chapeiro? Pô, mano, eu preciso de trabalhar e preciso de ganhar dinheiro, velho. Tá ligado? E, infelizmente, na chapa não tá dando. Entendeu? E é isso. Eu acho que como motoboy eu vou me sair melhor. E é o bicho. Daqui a pouco a carteira tá na mão aí, eu acho. Pra conseguir acertar as contas um pouco... E ir ficando um pouco mais suave, tipo assim. É, mano. Eu preciso disso. Preciso de criar uma estabilidade pra mim. Pode crer. Sempre quis ter um estúdio. Sempre quis gravar minhas próprias paradas. Desenvolver meu próprio trabalho. Então, pra eu poder montar devagarzinho. Tá ligado? Eu tenho que... Tem que batalhar e correr atrás. Tá ligado? E... Ganhando uns 50 contos por dia é foda. E agora a gente tá... Nesse momento que é um pouco mais delicado. A gente tá aí aguardando aí também... As autoridades, pelo amor de Deus... Mandar logo as vacinas, né? Mano, sabe o que que é foda? Esse bagulho de vacina das autoridades, véi? O Brasil, véi. O Brasil... Não sei se vocês já percebem hoje. E a gente não tá ligado... Pra nossa população, não. As autoridades não tão nem aí, véi. Pra o que que vão pensar da gente lá fora? A gente já é chacota mundial, tá ligado? Já. Porque a gente parece que fica como... Marionete na mão dos países de primeiro mundo. Beleza. Aí o que que rola? Aqui, ao invés deles querem salvar a nação... Eles preferem meter a mão... Naquele bagulho, desviar uma verba. Tá ligado? No Brasil, eles falam... Respiradores, não sei o quê. Quanto de dinheiro aí, mano? Que os caras não desviou, mano. Compraram um respirador pro hospital aí, mano. Tá ligado? Que o bagulho que nem foi usado, mano. O Brasil, mano, é assim, mano. O Brasil parece que a gente é o gado dos outros países, tá ligado? Eles só vêm aqui pra poder retirar. Pode crer? Isso daí é foda, mano. É um assunto que até me irrita, mano. Que aí, daqui a pouco, a gente vai chegando no assunto... Ah, Lula ou Bolsonaro? Igual a galera gosta muito de falar assim. Igual o Jonga falou. A galera só enxerga 2D. Tá ligado? Porque é o que parece, né? Deus e o diabo ali, disputando. Pá! O que que é melhor, o que que é pior. Na minha opinião, tipo assim... Sei lá, velho. Acho que a gente tinha que sair um pouco desse... Dessa visão aí de ficar só entre duas opções, tá ligado? Pode crer. A gente podia ter um leque maior. A gente podia ter algum... Ah, não sei, mano. Não eu, eu não tenho esse preparo, mas alguém que tivesse... Não, mas assim, a partir do momento que as pessoas falam de renovar, de fazer uma coisa nova, de tirar todo mundo... Cara... Vem uma campanha, nego simplesmente bota os coroas tudo. Não bota ninguém novo. Só nego velho que conhece. E o novo que entra, ele já entra meio que manipulado, né, mano? Porque ele já entra numa... O novo que vem... E o novo que entra, ele entra com a ajuda de uns coroas. É, ué. Então, quem sempre continua mandando nas paradas são os coroas que sempre roubam. E já entra devendo, né, mano? Já entra devendo, né? É sempre os coroas que sempre roubam. No dia que a galera realmente falar assim... Foda-se quem tá no poder. A gente vai botar só a galera que é pensante mesmo. Só os pensantes. Mano, você não vê que o governo quer... Quer tirar, igual eles tiraram aí o... Ih, rapaz, fugiu da cabeça, como é que fala? O benefício, não. A grana lá que ajudava... Agora esqueci como é que fala. A grana lá que ajudava para os estudos, para a parte de ciências, essas paradas assim... Eles tiraram a grana, mano. Entendeu? Não tem mais a galera estudando essa parte no Brasil. Eles não estão tendo mais esse ganho. E daí apareceu aí um negócio aí numa PEC, não sei o quê. Eu não li, não. Mas eu vi lá uma reportagem, tomara que seja mentirosa, eu não sei se é verdadeira. Que agora eles estão querendo tirar... Eles estão querendo dar o auxílio novamente, auxílio para a galera. Mas trocar três meses de auxílio por cortar a verba. É essa... Eles estão querendo cortar a verba do SUS e cortar a verba da educação. Você tá ligado nisso? Em troca de três meses de auxílio para todo brasileiro. Olha as ideias. Tipo assim, eterno, eterno. Tipo assim, nunca mais os caras vão... E sabe o que é o foda? Porque o brasileiro vai aceitar esse bagulho numa boa, velho. A galera não quer saber. Nego te dá durante três meses nem mil conto? Não é isso. Para o seu filho, seu neto, você não sei o que... Não é isso. Ter as piores escolas. Pega a visão. Quando você pega um dinheiro, uma grana aqui na mão, tá ligado? Porque você pegou aqui 500 reais. Pega uma na mão. É 500 reais. Agora, quando você ganha uma parada, vamos supor, que nem é tanto do seu interesse, vamos supor, você ganha um sofá. Tá ligado? Pô, você ganha um sofá, é necessário? É, mano. Você vai precisar de um sofá para você sentar, dar uma descansada. Não sei, talvez eu falei um sofá, não seja tão essencial assim. Mas é um bagulho essencial, tá ligado? Você ganha um bagulho de bombejado assim, pá. Mano, você não vai dar tanto valor como aqueles 500 reais vivos, tá ligado? Porque você não vai ver a necessidade dele, porque ele está embutido ali. Você não sabe quanto que ele custou real. Ó, eu querendo agredir o Mike. Você não sabe quanto que ele custou real. Você só vai pegar ali, ah, ganhei, tá ligado? Porra, beleza, veio junto e tal. Agora quando você pega uns 500, então é isso que o brasileiro gosta de dinheiro na mão, para poder fazer churrasco e tomar cerveja. Entendeu? Porque é... O brasileiro é... O melhor do Brasil é o brasileiro mesmo, verdade. Mas o brasileiro é foda. Não, e também o brasileiro, ele tem que... Ele tem que se foder, tá? Porque a gente não aprende, pô. Tem que se foder, pô. Que isso, cara? Não é isso que eu ia falar, não, cara? Eu ia falar isso, pô. O brasileiro tem que se foder, pô. Que isso, cara? Não, velho. A gente não tem que se foder, não. Ah, mano, mas parece que a gente gosta, né? Ah, a gente não... As coisas estão estampadas, mano, e a gente não vê, pô. Mas sabe quem são as pessoas que fazem isso? As pessoas que são acostumadas a ser alienadas e não entendem ainda o que é ser alienadas e é muito alienada, pô. Essas são as pessoas que eu acho que tem que se foder mesmo. Tá ficando legal. Ficou bravo? Tá ficando maneiro, tá ficando maneiro. Mano, tá ligado? Essas são as pessoas que eu fico puto, que eu fico caralho, mano. Pô. A galera... A galera... Ah, mano, é que eu não quero ficar entrando em muito bagulho de política. É, vamos falar de outro bagulho. Eu não vou ficar mais falando dessa parada, não, senão a gente vai ficar falando podcast inteiro só de política e daqui a pouco a gente tá dando voz aí pros bozos. Vambora. É verdade, eu falei de coisa demais já de sistema. Chega de sistema. Vamos falar de coisa boa. Então, fala pra mim aí, cara. Um pouco mais de seus projetos, um pouco mais de suas músicas, tem uma música aí gravada aí. Daqui a pouco eu dou mais uma... É isso. Tem uma música, pegando intimidade. Tem uma música aí gravada aí, né, mano? Com tal dizão aí. Vocês conhecem? Que isso? A música é boa? Ah, mano. Não sei. Na minha opinião, a música é foda. Porque se eu não gostar do meu trampo também, ela vai tomar no cu, né? Você lembra uma parte dela? Ah, mano, é complicado de querer. É sem graça. Eu lembro, eu lembro ela toda, mano. Eu lembro ela toda. Não, dá só uma palinha leve. Eu, inclusive, tive a oportunidade, mano, de estar cantando ela nos palcos aí, no lugar que eu trabalhei, na Beira Rio, tá ligado? Na Pornete. Uma galera... Um público diferente foi atingido, eu diria. Porque minha galera é bem rataria, né, mano? Sempre foi. A galera sempre foi bem rataria, mano. Porra. De ir pra rodapé. De não ter dinheiro pra poder voltar. Tá ligado? De todo mundo fazer uma vaquinha, entrar naquela promoção do anexo lá de 3 vim por 10 reais. Quem nunca? Porra. 3 vim por 10 reais? Ah, por 10 ou por 20? Não lembro, tá vendo? Nossa, muito tempo que eu não dou rolê, mano. Eu era desses rolê, mano, de brotar lá e ficar lá de... Você ficava ali no anexo? Ficava no anexo ali, mas, tipo assim, eu não era... Eu não sou a galera antiga do anexo. A galera antiga do anexo é a galera antiga. Eu só brotava lá. Comecei a brotar lá, depois comecei a fazer um rap. Entendeu? Na época que eu estudava no Manoel Marinho, que foi em 1900 Guaraná com rolha... Mentira. Foi em 2010, 2009. 2000 e blau. Que papo é esse, vai? É, 2000 e tantos. Não lembro. Ixi, 2008 esse ban. Caralho, velho. Caralho, faz tempo pra caralho. Mais 10 anos, os caras foram que faz pouco tempo. Eu tinha 15 anos, 15, 16 anos que eu moro no Manoel Marinho. Aí eu dava uma colada no anexo também, mas eu era com outra galera, com as meninas que nem colam mais lá hoje em dia. Mas aí, tipo assim, de recente eu colava ali, pô, você é doido? Mano, você é doido, mano? Você é doido? Ir pro Inocentes ali, fazer um freestyle com a rapaziada, tá ligado? Dia de roda de rima. Mano, muita, mano. Mano, dia de roda de rima, mano. Na 60, quando era no Bacião, mano, o bagulho era de verdade. Tá ligado? Nossa, mano, eu chego até... Nossa, mano, você é doido. Mano, eu te falo que eu sempre quis ir pro Bacião. Nunca fui pro Bacião. Pô, você deu mole. O único dia que eu fui pro Bacião, mano, eu fui lá no Bacião, cheguei lá, dei um rolê, parei ali no barzinho ali de canto ali, que tem uma sinuca. E ficou. E fiquei ali no barzinho. Ah, deu mole, pô. Na moral, mano. Fiquei ali no barzinho até ficar trêbado. Levantei e fui andando até lá na Praça Brasil pra lanchar. Nossa, não. E porralei. Mano, você não tem noção, velho. A roda, quando eu comecei com ela na roda, ela já era antiga já em Volta a Renda. A gente tinha tantos anos, sei lá. Porra, mano, não tinha rolê melhor não, velho. Rolê que eu digo, tipo assim, você fechar com a sua rapaziada e puxar pra um bagulho, que vai todo mundo entrar na mesma sintonia e, ô, ô, sangue, porra, lembro, falo de roda de rima, eu lembro da Gegê, mano. Gegê da Caeira. Gegê, porra, fechamento, velho. Porra, Gegê, tamo junto. Na moral, velho, ela animava aquele bagulho, a Jéssica também, Pereira, porra, que acreditava, tá ligado, umas meninas assim que, pá, que acreditavam no bagulho, fechava junto, gritava junto, sabia cantar as letras de cor, mano. Você é doido, mano. Os bagulho eram de verdade. Quando a gente cantou a primeira vez na roda, mano, mano, você não tem noção do meu sentimento, velho, tá ligado? Primeira vez que a gente teve a oportunidade de cantar na roda de rima de Volta Redonda aí. Pode querer. Entendeu? Porra, cara, eu... É, como é que eu posso dizer? Eu vi o início de um sonho começando a se tornar real, tá ligado? Foda. Porque, cara, tava eu vindo e o Lampréia, mano. E se eu não me engano, eu tenho quase certeza, se eu tiver errado, vocês me corrijam depois aí. Eu acho que essa primeira vez que a gente foi tocar, a gente levou o Dede também, tá ligado? Dede fora da lei. Eu acho que foi a primeira vez que a gente tocou mesmo. Pô, a roda foi gravada, tem essa parada aí no YouTube, tá ligado? Se alguém quiser ver aí, procurar a Mente Insana, na roda de rima de Volta Redonda, vai aparecer lá. Porra, 33 minutos de Pocket, eu acho. Caralho. É, ué. E umas músicas bem... Bem, como é que eu posso dizer? Bem contra o sistema mesmo, bem das antigas, bem de início. Pica aquele início que eu falei da primeira música, Corrupção, a gente cantou ela também, tá ligado? E com umas outras músicas mais novas, pá. Mas, tipo assim, sempre querendo evoluir, mano. Tá ligado? Eu vejo, sim, a minha caminhada no rap, assim, de escrever letra. Dessa forma, eu comecei de uma forma, mas sempre sincero, tá ligado? Mas comecei de uma forma, depois eu comecei a cair pra outra forma. Hoje em dia eu gosto de escrever love song, tá ligado? Não de modinha, mas porque eu gosto, mano. Eu tenho... Eu acho que eu tenho sentimento pra isso, tá ligado? Pra poder transmitir um bagulho, pá. Eu sou melhor cantando do que agindo, pode crer, mano? Às vezes, porra... Igual, eu sou puta zarado com relacionamento, velho. Não tem relacionamento pro pai. Sei lá, mano. Às vezes eu tenho uma intenção boa, pá. Eu penso nos bagulhos, mas eu sei lá, mano. Eu sou diferente. Já cheguei a essa conclusão já, não tem como. Pode crer. Tá ligado? E daí que eu acho que é assim, né, velho? Porra. Não viu o Fábio Júnior? Fábio Júnior é o bala nas canções de amor, as coroas viajam nele, porra. Não dá certo com ninguém. Não dá, porra. O cara teve casamento, pá, cara. Mais que é a Gretchen. Nossa senhora, né? Não, mano. Mas eu quero dizer o seguinte... Ele é a Gretchen, filho. Ele é a Gretchen pra casar e sou o pico, cara. Eu quero dizer o seguinte, como diz a Cássia Hélio. Eu sou um poeta e não aprendi a amar, tá ligado? Acho que é mais ou menos por aí. Eu gosto, mano, de escrever umas letras. Mas, sei lá. Também não posso dizer que eu não sei amar e que não vai rolar mais relacionamento. Porque vai que aparece a escurida, né? A enviada por Deus. Vai que aparece. Uma doida aí. Vai que brota a doida. Vai que ela assiste esse bagulho aí e fala, opa. Esse menino com o cabelo cacheadinho, meio bagunçado. Vou dar um jeito nele. Vou dar um jeito nele. Parecendo que ele tava de capacete. Caraca, cara. E quando eu te conheci, você não tinha esse birubiru todo, não, mano? Tinha não, mano. Isso aqui, mano, na moral, vou te falar, agora que eu tô começando a me adaptar ao menino aqui, mas agora eu não corto mais também, não. Demorou muito. Passei pela aquela fase. Mano, e quando você falou pra mim que você ia cortar o cabelo, eu falei, mano, você é doido. Aquilo me fez pensar. Se eu falei, você é doido, vai cortar o cabelo. Eu passei por uma fase muito tensa, mano. Corta não, velho. Muito tensa, do cabelo ficar horroroso. E nada dá certo. É, até que o que eu fiz antes de ser um americaninho, já deu uma melhorada e colocava o boné. Colocava o boné aqui pra trás. Foda-se. Aí, de repente, eu não sei, a minha mãe fez umas tranças na minha cabeça, tá ligado? O que ela fazia de tanto é insistir, ela fez, mano. Ela fez uma vez, não tinha ficado tão bom, ela fez cinco tranças só, ela ficou meio louca. Aí, ela fez de novo, mano. Pouco tempo, acho que um mês, mais ou menos. Ficou maneirante. Ficou maneirante. Ficou maneirante, ela fez certinha, fininha, pá. Ficou mídia. Aí, quando eu tirei, o cabelo deu uma pesada, aí eu já aceitei ele. Falei, ah, tá meca. Mas que tava horroroso, tava. Mas você pensa em mandar uns dreadzão, muito louco? Não, não. Eu quero só manter as tranças mesmo. Vai fazer umas tranças pros clipes? Vou, vou fazer umas tranças pros clipes. Umas tranças diferentes? É, caidona. Aham. Mano, é por isso que eu... Eu vou desenrolar, eu vou desenrolar uns patrocínios, um as trancista. Mídia, mídia, patrocínio. Mas, não, mano, pega a visão. Acho que a parte de eu ter deixado o cabelo crescer, porque eu ganhei meio que essa independência também. Agora eu sou motoboy, então eu posso deixar o cabelo do jeito que eu quiser. Pra começar por aí. Você se ligou? Você se ligou como é que é? Quando você é garçom, o bagulho é meio louco. Quando você trabalha na cozinha, também é muito cabelo, é foda. É, é, é. Então, motoboy, porra. Posso deixar o goleiro. O motoboy, cara, para o bagulho é você ser motoboy. É isso, rapaziada. Fomos para o nosso penúltimo corte. E aí, rapaziadinha? Agora eu voltei até mais de boa, né? Porque o sobrinho, ele meio que assusta quando eu falo... Fala, rapaziada maneira! Pô, ele fica assustado. Caralho, você tá de marola. Sobrinho. Passa de bom. Meu parceiro. A gente tá chegando quase ao fim aí. Entendeu? Ok. A gente falou um pouquinho. Infelizmente, o nosso podcast é muito pequeno. Dá pra falar bem pouco, né, cara? Mas... Pô, queria que você desse uma palinha aí, cara. Que isso? Quer cantar um som, um pá, um bagulho? É, ué. Você entra em qualquer beat? Ah, depende. Boom back. Dá pra lançar. Uh! Foda tá o YouTube com várias propagandas até eu não querer mais. Pô, acaba que a gente também tá fazendo propaganda, né? Porque tá aparecendo aí. Ah, esse daí é junto com o meu mano Alex. Tá ligado? Tatuador do esconderijo 2016 ali. O nome lá não tem, não, mas... É maneiro. É maneiro. Pouca roupa pra me acordar de manhã Um sorriso único que só ela tem Meu amor, eu sei que sou correria e ban Mais um pouco tempo que eu tenho, só você que tem Ela me deu o telefone e falou pra eu ligar Botar o assunto em dia, mó tempão sem se falar Que saudade é essa que tu sente o repentino? Que sotaque diferente desse seu tempo em Brasília? Confesso que me deixou bolado, assisti sua partida Mas agora que voltou, não é mais como antes Anulei meu coração pra não ter recaídas Já me acostumei com isso, então entendi É só um lance Pouca roupa pra me acordar de manhã Um sorriso único que só ela tem Meu amor, eu sei que sou correria e ban Mas o pouco tempo que eu tenho Só você que tem Só você que faz Sabe o jeito que eu gosto Não lego Seu corpo nu Sabe sempre soube fazer O jeito que eu gosto Não quero Ver tu chorar Hoje não me apego Porque já doeu Eu quero me privar Estrar desnecessário Quem queria a distância Hoje se verteu Eu tô na tranquilidade Deixa eu seguir calmo Pouca roupa pra me acordar de manhã Um sorriso único que só ela tem Meu amor, eu sei que sou correria e ban Mas o pouco tempo que eu tenho É só você que tem É o bicho Braba! Braba! Desculpa aí a voz aí Que caralho comecei Comecei a cantar meio nervoso Fiquei nervoso É isso, cara Ritizada Você sabe que eu vou jogar isso no FL Vou dar um Um EQ ali Vou dar uma melhoradinha na voz Comecei E vou soltar como? Nossa, não Vou soltar mais bala Vai ficar top Porque esse microfone aí Capitabase ou não vai? Não, mas deixa eu falar Eu cantei Tipo, você sabe Quando a saliva tá agarrada aqui Você tá tentando cantar Não, mas é o ao vivo Isso daí é o calor Não, mas eu fiquei nervoso Pica apresentação, velho Quando a gente começou a fazer show Eu lembro como é que era, velho Era, mano Era tudo início assim, ó Antes de pegar no microfone, tá ligado? Ficava doido pra pegar no mic, mano Papo reto Cara, todo mundo Todo mundo que eu conheço Que se apresenta pra um público Todo mundo Fica com vontade de cagar Antes de subir no palco Ah, eu não Mac Não Não? Falso Cara, mas papo reto Todo mundo que eu conheço Falso O cara fala Mano, vontade de cagar Os caras ficam com vontade de cagar Não, não, não Isso então não procede contigo Não Mano, eu ficava doido pra pegar no mic Quem aí sobe no palco Antes de subir no palco Fica com vontade de cagar Porra Eu conheço três, hein Se falar que é mentira Eu boto o nome na parte do bagulho Nossa, que doideira Você ficou com o cagadeira Antes de subir no palco Não, não, mas deixa eu falar Papo reto Abraço 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 Ó Mano Não, mano Eu ficava doido pra poder pegar o mic, tá ligado? Porra, doido, mano Doido E pegava o mic e não queria nem soltar Quando era um mic só, velho Pra três cabeças apresentar, mano Porque quando era eu, o Paul e o Eu, o Vini O Vini tá morando no Rio agora Fazendo os corres dele Ali o Vini, máximo respeito Tinha até dado uma ideia nele Que eu ia brotar aqui hoje Ele veio do Rio ontem Acho que vai meter o pé hoje à noite E... E o Ampreia no bagulho A gente... Porra, a gente ensaiava legal, mano Até a troca de microfone, sabe, mano? Vai ter um mic só Eu dobro a parte de fulano E porra, como não vai ter outro mic Você já canta mais alto Tá ligado? E na hora que eu for passar o mic Você tem que falar a sua parte mais alto E tal Sabe? Pra poder meio que encaixar E ficava bom, mano Na nossa visão Tá ligado? Na visão do público Não, na visão do público também Porque a galera curtiu E começou a chamar a gente pra poder cantar Entendeu? Teve uma galera que ficou meio que De nariz irado pra gente Por quê? Não sei Não sei Não sei Não quero saber Eu tenho raiva de quem sabe Igual o Kiko Porque... É, porque... Mano, pra mim era poucas ideias Tipo assim Vocês já tiveram muitas tretas? Ah, já, né, mano? A gente gostava Mano, mas tipo assim Era nem bagulho de ter umas tretas Os caras tinham mais que eu Tá ligado? O Ampreia Sempre foi mais brigão Sei lá, mano Meia biola Que isso, o Ampreia Mó tranquilo Eu já fui brigão, mas... Pô, eu nunca vi o Ampreia Com o cara de brigão Você nunca colou com a tropa, pô A tropa é a tropa Ah, fi Ah, rapaz Bota a cara no rapaziadinho Agora o Ampreia passa ali no portão E ele fala licença Só que ele passa aqui na porta E ele fala licença Só que ele passa na porta do estúdio E ele fala licença Se ele for te dar um prancha Ele vai falar licença também Licença Licença assim mesmo Licença, tá? Não, mano Não sei Tô zoando Não, mano Mas a gente já teve uma... Mano Acontece que rola Acaba rolando uns carrozinhos mesmo Uns bagulhos doidos Ah, o Ampreia é mais polêmico Entendeu? Os bagulhos dele é mais... Não, mas entre outros grupos Outras paradas Ah, não Da minha parte não Se alguém tem treta comigo aí Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Porra Poucas ideias Vocês nunca tiveram uma treta assim Com outro grupo assim Treta de... De par? Não, mano Eu não lembro nem qual foi a reação daquela hora Não 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 foi essa pergunta não, mano Tá Mas não, não Nunca Da minha parte não Essa parte já foi Não, vai Ah, então Tive mó dejavô agora no bagulho Ih Só pode Só pode se ele já Mano Não, mano Não tive treta com grupo nenhum É que cortou Não lembra o que a gente acabou de falar Mano Não, mano Não Não tive treta com grupo nenhum no bagulho Se alguém tem treta comigo, mano Pô, infelizmente Só pode ficar bolado Porque Eu não tenho Ninguém nunca fez uma diz assim Pra mim? Não Pra galera Porra Se tentar Vai ficar pegado, hein Pra galera Assim Ficar pegado na letra, né Lógico Volta Redonda Já teve Na cena Na cena de Volta Redonda Ah, já, pô Mas uns bagulhos aleatórios, mano Nem vale a pena comentar, não De verdade Não, é porque Tipo assim A cena de Volta Redonda Eu não conheço tanto Mano O que que acontece, mano Volta Redonda É um tentando pisar no outro Nessa porra Então eu acho que é um bagulho É meio que briga aqui Assim Os caras Não é briga, mano Eu não sei como é que é, mano A verdade toda é essa, mano Eu não sou nada Eu não sou ninguém Entendeu? Mas os caras Porra Mano, tem muita luta, mano O Sobrinho tá aí já O Sobrinho tá aqui na firma Desde 2000 Desde o início de 2020 E a gente tá com vários sons pra soltar Vários trampos maneiros pra sair Desde o início de 2019, né, mano É, desde 2019 2019 Não, mas tipo assim É, eu digo assim Pô, mano Eu tenho muita luta, mano Pra poder Ficar me preocupando Com guerrinha de grupo E o caralho Tipo, eu acho que você tem que ir, mano E fazer o seu trampo Pode rolar? Pode É, pô A gente faz um rap, mano Mas a gente não é otário Você ligou? Tem isso também, pô Às vezes a gente vai pro bagulho E vagabundo Quer ficar tirando a gente de otário, mano Tá ligado? Já rolou o bagulho assim, tá ligado? De vagabundo ficar tentando desmerecer a gente Mas Graças a Deus E, sei lá E a nossa competência como ser humano A gente não se deixou levar Pode crer Pode crer A gente preferiu abstrair algumas situações Por isso que eu falo Às vezes não vale nem a pena E eu sou um cara que Eu sou muito direto, mano Tem um problema contigo Eu te dou o papo, tá ligado? Tipo assim Eu posso demorar Posso ficar sem graça Porque eu vou te dar sinais De que eu não fecho com o tio É, tipo Tá ligado? É poucas ideias, tá ligado? Tipo, você já veio Pá Ficar falando na minha cabeça Mano Ficar opinando na minha vida o tempo todo Ficar falando comigo o tempo todo Pá Opinando, tá ligado? Dando opinião na minha vida o tempo todo, mano Eu já vou ficar bolado Tá ligado? E, pô Se eu falar contigo E eu fizer só assim Já é tipo assim Já é um sinal Pode crer Que você tá um pouco bolado É, mano Porque eu sou uma pessoa que dou atenção Tá ligado? Eu troco ideia, mano Eu gosto mais de tete a tete, assim Pessoalmente Quando a gente tá aqui trocando ideia Do que virtualmente, tá ligado? Não gosto de ficar trocando ideia pelo telefone Gosto de bater de frente Você não é aquele cara do WhatsApp Da rede social? Não, que isso, mano Eu sou burrão com telefone, mano Tá ligado? Burrão Até hoje eu não sei Todas as funções do Instagram Não sei, pô Não sei mexer no Twitter direito Mas, tipo assim É um bagulho meu Cara, quando eu era novo Quando eu era moleque Quem tinha computador Não era rico Mas era alguém Cara, o cara tem um computador Porra, hoje em dia Todo mundo tem um celular, mano Que é muito mais avançado Que um computador Daquela época Tá ligado? Anos, Luiz Pô, o celular que eu tenho Que você tem aí Tá ligado? Esse dia mesmo O amigo veio aqui Vou matar esse aqui Só porque eu não desperdiçar Mas não vou beber mais É, pelo amor de Deus O amigo O amigo do Na Correria Ele veio aqui O Breno O celular dele Tem mais memória Do que o meu computador, filho Ah, tá ligado Falei, caralho, mano A gente botou o celular dele Como terceira câmera aí O trabalho dos caras é maneiro E eu não consegui Distinguir a minha câmera Do celular dele Porque a câmera do celular Foda, né? Esse negócio de celular Tá me assustando Maneiro, mano Maneiro Maneiro Mano Oi E o que você acha Dessa Desse Desse Como é que se fala Dessa forma Que a galera do rap Do trap nacional Usa De treta Pra se manter Na Na mídia Mano Você acha que Boa, boa, boa Vamos falar Você acha que isso mesmo é O trap É o rap Que isso mesmo É dessa forma mesmo Que a galera tem que continuar Que se lá na gringa Os caras sempre Os caras sempre Ficam na treta E ficam no hype Ou se Porra O hype Não tem nada a ver Com a treta Mano Mano O que acontece Não Lá na gringa Totalmente ciência Lá os caras são gangsters Tá ligado Lá os caras são gangsters Tá ligado Os caras Porra Sei lá, mano Lá é outro patamar Os caras É gringo, né É Estados Unidos Os bagulho lá É diferente Tá ligado Aqui a galera Faz um rap A galera É igual eu falei Inspiração Racionais Marcelo D2 Porra Conecrio Tá ligado É um bagulho Amistoso É contra o sistema É um bagulho daqui É um bagulho daqui É contra o sistema Tá ligado Isso no boom bap Tá ligado O trap é um bagulho Que veio E na minha visão É uma parada mais de De treta Tinha mesmo Bagulho de trap É um bagulho que É um bagulho mais agressivo Que fica até maneiro Sei lá, velho Eu acho maneiro Posso ser julgado Foda-se Mas tipo assim Eu digo assim Porra, quando você Você ouve um trapzão aqui e tal Mas é um bagulho que tu faz? Não Mano, eu nem faço trap Nem gosto Não sou muito fã De fazer trap Porque a galera Eu conheço as moleques Que mandam bem Zão no trap Tem um flowzada Eu prefiro fazer umas músicas Num estilo mais tranquilo Mais voltado Para a realidade Entendeu? Eu não gosto muito De ficar falando De um bagulho Que eu não vivi Ou que eu não tenho Eu gosto sim De falar de sonho De que eu quero ter dinheiro Que eu quero ter Um carro maneiro Beleza Não sei nem Se eu tenho letra assim Pode crer Mas É o que eu tô falando No meio do trap Eu acho que é interessante É um bagulho que Porra Gera um Porra Quero todo mundo Pra ver a letra Que o doidão vai soltar Lá respondendo Fulano Maneiro Maneiro Pode não ser Saudável Tá ligado? Pode ser que Dê uma situação pior Tipo assim Tiro Morte Sei lá Tomara que não Tomara que fique Só nessa daí De pau Provocando outro Mídia Mostrando arma Foda-se Mas eu acho que Alimenta Um pouquinho o hype Da parada Entendeu? Não sei Mas Não concordo Não acho Tipo assim Eu acho maneiro Bacana Mas eu não faria não Pode ser que um dia Eu pague com a língua Que alguém Bata de frente E eu tenho que Pá De maluco Porque igual eu falei A gente faz um rap A gente é tranquilo Mas a gente não é otário Entendeu? Pode crer Então A gente tem que segurar Nossa bronca Pô No meio do rap Eu acho que é uma Vamos dizer assim Não é uma briga Por território Mas é uma parada Que se você brotar E você tiver seu lugar Você tem que manter ele Entendeu? Você tem que ficar ali Você tem que pá Eu acho que É isso que tá faltando muito Na galera de Volta Redonda E mim também Lógico Porra Se tivesse vergonha na cara Tava com vários bagulhos Na pista aí Mas eu acho que não tem Muita continuidade Às vezes sai um moleque bom aqui Tá ligado? E o moleque do nada Bom Vai trabalhar É isso que acontece Vai trabalhar Pô Começa a trabalhar Fica meio desgostoso Da parada Tá ligado? Talvez Ó Posso estar errado Mas às vezes eu vejo Uma galera Que conseguiu Um patamar X Poderia Poderia Se quisesse Porque não é obrigado também Mas esticar a mão Eu falei assim Ó Tô daqui Dá a mão aí Bom Tá aqui no mesmo que eu Ó Tá aqui hein Agora a gente se ajuda Pra chegar mais ali Vamos Vamos Se ligou? Então Eu tô com uma ideia Eu tô com uma ideia De um projeto Eu tenho o projeto Torn Music Né Que é um O projeto Torn Music A galera tem Que sair ainda Mas só que o projeto Torn Music A gente colocou uma 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 regra De todos os sons A gente Divulgar De todos os sons A gente pagar a divulgação Pagar o O O O digital Influência ali Pra fazer as paradas Atrocina a nós aí gente Pagar a galera Pra Impulsionar Entendeu? Pagar a rede social Pagar tudo Sim Fazer os arrastos Pra cima Tudo Pra o As coisas do projeto Sempre saindo Uma qualidade top Mas só que Infelizmente Muito da galera Que quer participar Do projeto Não Não tá tendo Essa 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 grana Pra chegar Junto Pra gente Fazer a parada Então Qual a ideia Que eu tive Eu tive a ideia Da gente Fazer uma parada Que é Foca o visualizaciono Foda-se a visualização Tá ligado? Foda-se A gente vai fazer E vai postar E foda-se O que vai dar Então a minha parada Vai ser o seguinte A gente vai cantar Ali no Chroma Eu ainda não Pensei no nome Pra esse projeto É mais um projeto É mais uma playlist Que eu vou criar Pro canal Que aí eu não crio Outro canal Eu só crio Playlist Entendeu galera Porque pô Ficar cuidando De vários canais É doideira Doideira Cuidar de um Já é doideira Então é muito mais fácil Criar uma playlist E jogar Essa aqui é a playlist Do projeto Tons Essa aqui é a playlist De reático Essa aqui é a playlist De podcast É pô É tudo um canal só O seu material todo Num canal só Você vai lá na minha playlist E vê o que você quer ver E daí Eu tô com um novo projeto Que é Sempre os projetos A gente nunca fala Que a gente tá Viajando 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 Tô te ouvindo Sempre os projetos A gente não fala A gente que criou Não Sempre a gente vem Com a inspiração Sempre de algo Que a gente gosta Muito de ver Né E daí eu vi O som daqueles Mano lá do Brasil Como é que é o nome? Fala aí Sinal Bichão Não Fala aí o nome Dos caras Brasil Grimmie Show Brasil Grimmie Show Os caras mandam Pra caralho O cara tá rindo de mim Porque não tinha falado Errado Mano Nossa mano Então A parada é o seguinte Esse novo projeto O novo Deixa eu falar Sobre o novo projeto Que é o último slot Esse é o novo projeto Do canal Ison Filme Que tá praticamente Virando uma TV Ison Filme Tanto projeto Que tem Mas esse projeto Vai ser da seguinte forma Vai ser um MC Rimando ali no Chroma Vai ser na mesma linha Dos amigos lá Que a gente curtiu Muito o formato E se a gente Tá fazendo igual Porque é bom Então É É E daí Vai ser um MC Aqui no nosso caso Vai ser um MC Só rimando Um MC Só rimando Ele vai mandar as rimas dele Vai ter o tempo dele ali De se De apresentar o seu trabalho E No final Ele vai já mandar O convite Pro próximo MC Que vai vir Porra É só colar Pai Os caras podiam me chamar Pai Vai ser você O primeiro Agora Poxa É aqui No nosso canal Eu só não sei o nome Golaço Qual o nome do projeto Golaço Não Golaço Crime Não Golaço Ô mano Take two Ah mano Fala aí Fala aí Fala aí Ah Não sei o nome do projeto Mas até Mas eu acho que não dá mais pra gravar Dá pra gravar ainda Ah mano Eu acho que sei lá Pelo horário É Não dá não Acho que tá puxado Tá puxado Você vai voltar aí esses dias então Pra gente iniciar o projeto Vou mesmo Você não vai demorar mais um ano Pra vir aqui Não vai nada Você demorou um ano Você lembra que Pô Você veio aqui Eu te vi no dia 1º de janeiro Depois você foi vir aqui Não me deu uma cerveja O cara com uma sacola De cerveja desse tamanho Eu na virada Procurando um barzinho Perguntei pra ele Sabe eu não tenho um bar aqui Não sei o não Caralho Me deu uma latinha Caralho Eu nem pensei em te dar uma latinha Eu não te ganhei Eu te dei Eu te dei a latinha É possível Eu te dei Mano Você tava com cheio de latinha na mão Ah é Verdade Culpado Verdade Mas o seu saco de cerveja Tava muito maior Ele tava com uma piscina De cerveja no chão Os caras É ué Era de embora Ele fechou a piscina Igual papai nael Igual papai nael Boa sacão Grandão Grandão Caralho Mano Tinha um papo De umas Quase 30 latas Tempo 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 E ao pouco Eu trampo Tenho que correr Atrás Mas vou correr A frente Do tempo Moleque Olha só Eu vou mostrando Talento com o tempo E tento limpar E mostrar sentimento Tento mostrar que eu sinto Antes que ele pense Que eu não tenho mais nada por dentro O coração tá meio gelado Sim Mas é por tudo aquilo Que eu passei Pra chegar até aqui Eu sou sobrinho Mas Luciano Só pros íntimos E quem me criou Aí moleque Então não me intimide Porque ninguém me intimidou E quem tentou Ah Com certeza deitou Bagulho é muito sério Fico meio cansado De procurar De procurar E fica igual Eu retardado Mas hoje Eu tô mais consciente Tô bem mais ciente Que um dia Isso tudo Vai valer a pena Então entende E bote na sua mente Bote ela pra frente Ande sempre E não fique ausente E não se sinta solitário Não Porque você não é um otário Vai sempre ter uma mão Estendida pra você Então fale com Deus Ajoelho Porque sozinho Nunca sou sem os meus Porra Bagulho é sério Moleque Tenho o que te falar Agradeço minha coroa Por se ajoelhar Por ter sua fé Talvez eu não tenha tanta Mas olha só Moleque doido A gente rima pra caramba É VG Crio A Vera E eu sou sobrinha Esse aqui É o Izão Podcast Ficou gostosinho O bagulho é muito doido É o último corte Então eu tive que rimar Antes que ele decretasse A minha morte É o bicho Valeu rapaziadinha Se inscreve no canal Liga a sineta Liga Vou deixar aí embaixo Na descrição A rede social do sobrinho Pode seguir ele lá Brinsu VG Brinsu VG É isso mesmo Brinsu é sobrinho Tá ligado Só que meio Underground B-R-I-S-U-V-G Tudo junto É o bicho É o bicho Rapaziadinha Fui Pros Prí July Tietlo Visite Termine Romp Tietlo Também Tengo Quê O que é isso?